Quero falar com vocês sobre quatro passos para nunca mais desistir de seus objetivos. Gente, o objetivo é uma coisa que todo ano a gente tem que estar planejando. Sempre mantenha os objetivos no seu campo de visão. Objetivo não adianta você fazer no começo do ano e no final do ano você olhar lá e ver se fez ou não fez. Pegue uma folha de papel, escreva 20 objetivos. Desses 20 objetivos, selecione 5 objetivos. Desses 5 objetivos, posso garantir para você que você vai alcançar plenamente um objetivo. Mas por que isso, Emanuel? Quando você corre atrás de um objetivo, não sobra tempo para correr atrás dos outros. E pode ter certeza que você vai conseguir masterizar todo o seu sucesso. É canalizar todo o seu esforço para conseguir alcançar esse objetivo. Você vai acabar saindo fora do caminho? Vai. Por isso que você tem que fazer a reanálise constante. Então, olhe para frente. Quando a gente está falando em planejamento, tem alguns planejamentos que a gente consegue alcançar em 2, 3, 4, 5 dias. Mas tem alguns planejamentos que eles são um pouco mais a longo prazo. Coloque esses objetivos como, não só como objetivo, mas como se fosse uma premiação que você está ganhando por alcançar outros objetivos. Faça o máximo para não desistir. Se você estiver desistindo, você vai ter que começar tudo de novo. Divida essa responsabilidade com outras pessoas. Ninguém cresce, ninguém alcança o nível máximo sem ser por meio de dividir as responsabilidades com a equipe. Por que, gente? Porque, olha só, quando a gente traça um objetivo, esse objetivo muitas vezes para chegar onde ele tem que chegar, ele depende de outras pessoas no meio do caminho. Que horas que eu tenho que começar isso? Eu digo para você, comece agora. Eu digo para você, comece agora.